Confira os contemplados do Super Minas Cap do último domingo. Juliana de Alfenas ganhou seis mil. Relson de Labras faturou sete mil. Torival de Poços ganhou um Renault Quid. Alana de Pozo Alegre e Antônio de Jacutinga dividiram um Hyundai X35. Maria de Guaxupé ganhou uma Hilux SW4. E mais trinta felizados ganharam mil reais cada no Giraminas. Giovanni de Santa Rita do Sapucaí. Claudinei e Talisson de Pozo Alegre. Luiz de Três Pontas. Reginaldo e Preno de Paraíso. Antônio de São João Batista do Glória. Fábio de São José do Alegre. Divino de Campestre. Welton, Damião, Robilson e Sileide de Poços. Teófilo de Piranguinho. Nivaldo de Alfenas. Fernanda e Adriano de Nepomuceno. Jorge e Gilson de Lavras. Marcos de Campanha. Janaína e Gilmar de Andradas. Holanda de Guaxupé. José e Ana de Cabo Verde. Rosa de Lambari. Alex de Paraguaçu. Jonas e Lilian de Alaymendes. E Marcelo de Jacutinga. Parabéns a todos. Super Minas Cap e Hospital do Câncer. Salvando vidas e realizando sonhos. Bom dia. E um ótimo domingo pra você. Dia 16 de fevereiro. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Estamos ao vivo pra todo o sul de Minas. Pela TV Oterosa. Pela Rede Mais. Pela TV Plan. Impostos de Caldas. E também pelas nossas redes sociais. Facebook e Youtube. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Mais um domingão de muita alegria. Muita festa. É hora dos sorteios do Super Minas Cap. Estamos ao vivo até as 11 horas da manhã. Pra mudar a sua vida. Você, colaborador do Hospital do Câncer. Atenção você que adquiriu o nosso título essa semana. Hoje, prêmios maravilhosos pra mudar a sua vida. Inclusive, hoje também em nosso programa. Temos matérias maravilhosas dos nossos contemplados do domingo passado. Temos uma matéria inédita do Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas. Matéria maravilhosa. Tenho certeza que você vai se emocionar e muito com a gente aqui nessa manhã de domingo. Tá bom? Então não perca um segundo. Vem pra mesa, auditora. Vamos aqui cumprimentar os nossos auditores. Aqui ao meu lado, Nilson Rezende, representando a RR Auditores Independentes. Bom dia, Nilson. Bom dia. Michael Lorenzoni, representando aqui o Super Minas na nossa apuração. Bom dia, Michael. Bom dia. Também em nossa apuração, Jonathan Quental. Bom dia, Jonathan. Bom dia. E representando a Capemisa Capitalização, nosso querido Bruno Roberto. Bom dia, Bruno. Podemos iniciar os nossos sorteios aqui. Estamos autorizados com a nossa primeira etapa do Gira Minas, Nilson. Autorizado, Rodrigo. Então vamos lá. É hora de iniciar os nossos sorteios deste domingão. Boa sorte pra você. Abrindo os sorteios de hoje. Hora da primeira etapa do Gira Minas com 10 prêmios de mil reais. Preparado aí pra começar? Tá chegando então a nossa primeira etapa do Gira Minas e também os nossos primeiros sorteios deste domingo. Número 52 mil e 10 é o título premiado de São José do Alegre. É do Felipe Almeida e ele adquiriu com o Milton. Parabéns. Vamos lá conferir mais um colaborador do Hospital do Câncer levando mil reais pra casa. Quem será? 564 mil. 405 se conhece. Agora, Isaías de Souza, da cidade de Guaxupé, adquiriu com a Ana Lúcia. Parabéns, Guaxupé. Hoje o nosso programa está muito especial, pois tem uma matéria muito bacana lá da Santa Casa de Alpenas. Viu? Número 668 mil e 19 é o título aí da Sâmela Maria. Ela é de Pouso Alegre e olha só, adquiriu com o Alisson Roberto, o menino da sorte. Olha o grande Alisson aparecendo aqui já em nossos sorteios. Alô, menino da sorte, bom dia. 218 mil e 992. Vamos conferir. Gerri Adriani, da cidade de Três Corações, adquiriu com a Isadora Muri. Alô, Três Corações, um beijo pra Massa Tricordiana, colaboradora do Hospital do Câncer. Bom dia. Ótimo domingo pra você. Obrigada pela companhia. Número 129 mil e 766. É o título do Vitor Balbino. Ele é de Três Pontas e adquiriu na loja da Jane da Marlene. Confira mais um Contemplado falando mais uma vez da nossa matéria da Santa Casa de hoje. Olha, hoje nós vamos dar a voz aos nossos queridos pacientes. Você vai conferir o que eles acham do tratamento que eles recebem por lá e muito mais. Não perca, tá demais, viu? 555 mil e 82. Tá na tela Ivan ou Jean? Ivan, eu acho, né? Ivan Ribeiro Lopes de Campo Belo. Mesa Auditora, pode me auxiliar no ponto de venda, por favor? O Carimbo. Bombonieri, ponto doce, é o comandante. Alô, comandante, Bombonieri, ponto doce, parabéns. Vamos lá, parabéns. Bom dia pra você que é aí de Campo Belo e tá ligadinho aqui no Super Minascape. 132.495 é o título do Flávio Luiz da Silva de Varginha, adquiriu no Cantinho da Moda. Alô, Varginha, um beijo a todos os varginhenses que estão sempre juntos com a gente aí na nossa Corrente do Bem. 20.017, de quem será? Tá aí, ó, Tomás? Tomás e Omar? E Omar Cardoso, acredito eu, né? Também da cidade de Varginha, do bairro São Sebastião. Adquiriu com o João, é isso aí, o João Rafael, o João Corintiano, né? Aê, Joãozinho, parabéns. Penúltimo, Gira Minas, então, da nossa primeira etapa, tá chegando 690.583. É você, Maria Souza, da cidade, o bairro Jardim América, a cidade, a mesa auditora sabe me informar? O ponto de venda também não dá pra identificar, a Sil. Não conseguimos identificar, mas você confere o resultado no nosso site. É isso aí, não perca, superminascap.com, aproveita e adquira também o seu Super Minas e através do nosso site. Tá facinho pra você lá, em 605.147. É o último contemplado na primeira etapa do dia na Minas de hoje, tá aí, ó, Davi Dias da Silva, é de Bandeira do Sul. Adquiriu no bar do Portubo, um grande abraço a todos aí da cidade de Bandeira do Sul. Parabéns aos nossos 10 primeiros contemplados nessa manhã do domingo. E agora a hora de conferir um pouquinho dos contemplados do domingo passado, né? Domingo passado tem contemplados do Gira Minas pra você. É só alegria! Meu nome é Ana Paula, eu sou daqui da cidade de Cabo Verde, já ganhei duas vezes no Super Minas Cap, aqui na loja Altastral. Já são 10 prêmios sorteados aqui na loja, vem pra Altastral você também. Eu sou Lília Moraes de Lamento, ganhei mil reais, eu sou Minas Cap. Oi, eu sou o José César Zimmermann, aqui de Cabo Verde, comprei a cartela de Minas Cap e fui comprempado com mil reais. Comprei uma cartela com meu amigo Zé Volker e fui contemplado no Giro Minas com mil reais. Vem aqui comigo na esquina da sorte com o Zé Volker, porque aqui é pequeno mesmo, aqui o prêmio sai. Eu sou o Teófilo, aqui da cidade de Viranguim, comprei o Gira Minas aqui no Alô.com e fui contemplado com mil reais. É isso aí, todos, né? Podem comprar aqui na loja, qualquer pequeno. Olá pessoal, tô com o Claudinei do bairro São João, aqui em Pouso Alegre. Ele ganhou mil reais essa semana no Gira Minas, é mais um dos contemplados aqui com o Menino da Sorte. Pessoal, pode comprar que é firmeza, comprou ganhou. Eu comprei o Speed Pot de Salva e eu comprei na cartela do Sul do Minas Cap, aqui do Zé Batista. E eu fui contemplado com mil reais, comprei aqui na padaria Major. Meu nome é Giovanni Zordano, sou de Santa Rita do Sul do Caí, contribuí com o Hospital do Câncer. Ganhei mil reais no bar dos Monsonetes. Meu nome é Fuleira Cerveiro, fui contemplada no mercado, no valor de mil reais. A do que vi o título companhia de Câncer, aqui no Gaté Mesias. Eu sou Luiz Antônio Ferreira, de Três Pontos. Ganhei mil reais no Gira Minas, na loja da Jana e da Marlene. Meu nome é Will, fui contemplado com o Hospital do Monsonetes. Comprei com a Parrose e é só comprar e confiar que ganha mesmo. Estou aqui em São José do Alegre com o Fabinho, ganhador de Gira Minas. Ele contribuiu com o Hospital do Câncer e ganhou mil reais essa semana. E com quem você comprou seu certificado? Com a Fernandinha. Venha você também adquirir o seu certificado com a Fernandinha Galdino em São José do Alegre. Parabéns aos nossos queridos contemplados. É isso mesmo, um grande abraço a você que está sempre acompanhando o Super Minas. Eu quero te lembrar que hoje teremos como premiação aqui. Vamos aqui apresentar as meninas primeiro. Daqui a pouco eu falo da premiação para você. Está aqui do lado a Bruna. Oi Bruna, tudo bem? Bom dia. Também aqui com a gente a Brenda. Oi Brenda, tudo bem? Bom dia. Aqui os nossos números de 1 a 60. Por favor, meninas. Vamos voltar aí os números para o nosso Globo. Porque daqui a pouquinho já temos aqui o nosso primeiro sorteio principal. Mas eu vou falar da nossa premiação daqui a pouquinho. Você vai falar agora dos seus colaboradores também. Sim, eu quero mandar um beijo aqui para eles que estão sempre comigo. Quero começar agradecendo a Mac Clothes, que é a loja que me veste hoje com esse macacão maravilhoso. Fica ali na Avenida Santa Cruz, bem no centro de Verdinha. Tem o Instagram para você dar uma espiadinha aí nas roupas maravilhosas. Que a Shirley está sempre trazendo aí para todo o sul de Minas. Eu quero mandar um beijo também especial para a bendita cor. Com essa equipe que está sempre comigo aí em toda a parte estética, unha e cabelo. Um beijo para vocês. E claro, a Ateliê da Nicosta aí com os acessórios também sempre comigo. É isso aí. Abraço aos nossos parceiros que também estão juntos com o Super Minas na nossa corrente do bem. Olha, hoje tem 5 mil no primeiro prêmio. Temos uma Honda Start no segundo. Uma viagem para o Carnaval do Rio de Janeiro no terceiro prêmio. Muita gente vai sambar, né, Danila? Tem gente que vai sambar quando o Super Minas cabe. No quarto prêmio tem o Hyundai Creta. No quinto prêmio, o prêmio mais desejado da semana. Um lindo Honda HR-V esperando por você. Tivemos aí já 10 prêmios de mil reais na primeira etapa do Gira Minas. A segunda etapa é logo após o quinto prêmio, correto? Correto. São dois carrões. Prepare o seu coração. Bora. Vamos começar então com o primeiro prêmio. Nilson Rezende, estamos autorizados aí para o primeiro prêmio de 5 mil reais? Autorizado, Camila. Então são 5 mil reais para você já começar esquentando os motores nesse domingão com a gente. Aumenta o volume aí. Chegou o primeiro prêmio principal do dia. Agora são 5 mil reais. E a Brenda que está lá no Globo foi boa, né? A Brenda está lá no Globo. Opa! Por favor, Brenda, pode acionar aí os nossos números em nosso Globo, por favor. Às vezes sai de vez em quando, né? Dá uma enroladinha da linha. Uns porta, vai. Aí, ó, 34, tá vindo muito bem. O nosso primeiro surteio principal de hoje, vai. Tá vendo só? Viu só como é ao vivo o nosso programa? Sem edições, número 19, 19. Você não imagina como que é que é ao vivo, caboclo. É, 22, vai, Marcos, 22. Estamos começando. Atenção, vocês são 5 mil reais, número 25, 25. Olha, edição especial para você. Tem Rio no Daecreta, tem Ronda HRV. Daqui a pouquinho ele vai mostrar a premiação do próximo domingo, hein? 23, Marcos, 23. O que será que o Super Minas Cup preparou aí para o seu carnaval, hein? Número 1, 1. Eu tenho certeza que vai mudar o seu carnaval e a sua vida. 38, Marcos, 38. Bom dia, bom dia para todo o sul de Minas. Estamos ao vivo. Número 53, 53. Olha lá, Brenda, trazendo mais um número para você. Atenção na tela, 26, 26. Vai marcando, vai torcendo aí. Atenção, número 32 chegou na sua tela. 32. Beijo para a Célia da Padaria Pomineiro e o José da Padaria Major em Poços de Caldas, número 15, marque o 15. Alô, galera de Pratápolis, Márcia da Papelaria Aquarela, número 29, 29. Rosemar e Sabrina, Júlia e também a Cacilda do Bretas em Poços de Caldas. Oi, meninas, bom dia, 57. Marcos, 57. Alô, você que é de São Tomás de Aquino, senhor Vito da Padaria Avenida, número 21, agora 21. Também em Poços Bar Titanic, Samanta da Multiplay e também Bar do Robilson. Bom dia, marque o 10, pessoal. Número 10. Bom dia, bom dia, Muzambinho. Alô, Lucélia e Laércio Santini, número 41, 41. Alô, Laércio Santini, bom dia, 46, marque o 46. JS Fotos em São Pedro da União e Jean e Sônia do Picolé e Montebello, número 16, 16. Abraço para a turma de Campestre, Supermercado Silva, trailer do Adilcio Artifruti da Nilza, é hora de marcar o 39, 39. Alô, Nova Resende, Papelaria Central e Supermercado Lima Rodrigues, número 59, agora 59. Olha, beijo para a galera de Guaranésia, Monte Santo e Arceburgo, bom dia, 13. Vamos marcar o 13 aí, gente. Bom domingo, cidade de Juruá e Alô Paulão, revendedor pé quente, número 44, 44. No Globo, a Brenda trazendo mais um número, o 4 agora, pode marcar o número 4. Galera de São Pedro da União, Ednei e Bicquantinga, isso, número 24, 24. Daqui a pouquinho você não pode perder a matéria inédita e exclusiva da Santa Casa aqui hoje, viu, não perca. Número 8, marque o 8. Alô, você de Guachupé, Érica, Benedita e Iva aí. Alô, São Lourenço, Bar da Olinda, número 2 agora, 2. Beijo para a turma do YouTube e também a galera do Facebook aí nos acompanhando, é hora de marcar o 20 aí, pessoal. Quero ver, marcar o 20. E você que está aí em borda da mata, bom dia, alô, amendoim, comemorando mais um ano de vida, parabéns. Olha, o programa está bom. Número, peraí, deixa eu ver, 49, ok, liberou, número 49, próximo número, Rodrigo. É isso, olha, o programa acabou de começar e nós já temos 1.200 pessoas ao vivo com a gente no Facebook, ó. Um beijo, gente, vocês são demais, é o 51, marque o 51, vai. E agora nós estamos no primeiro prêmio, no primeiro sorteio, no valor de 5 mil reais, número 6 chegou, 6. Isso no Facebook, né, imagina também no YouTube, imagina também no sinal aberto aí, um beijo para todo mundo, hein. Número 11, marque o 11, vai. É, a cobertura aí para todo o sul do estado, bom dia, número 5, 5. É uma orgulha, é uma alegria, você não faz ideia, olha, até arrepia de estar aqui todos os domingos levando a alegria e mudando a vida de vocês, viu, obrigado pela companhia, vai. E agora tem gente que está pertinho aí de levar 5 mil reais. 32 números chamados, uma família já na expectativa. Olha, Camila, está valendo 5, hein, pode trazer mais um número, Brenda, 52 agora, número 52, pode marcar. Nada mudou, chama mais. Então, olha lá, está por conta da Brenda agora, a Brenda que vai tirar o número lá do Globo, 28, você pode marcar o 28. A Brenda com as suas unhas, Rosa Schoff, já chamou aí, temos agora duas famílias na expectativa. Olha, vale 5 mil reais, está chegando mais um número para você, é esse que você precisa, 58, pode marcar o 58. 58, passamos para 5, 5 títulos no aguardo. Olha, começou a esquentar o primeiro sorteio principal de hoje, hein, está chegando agora o 27, vamos marcar o 27. 27, e atenção você de casa, 11 famílias aguardando. Daqui a pouquinho, matéria exclusiva da Santa Casa, não perca, temos agora o 43, é o 43. 43, agora são 18 pessoas por um número. Atenção, colaboradores, o Hospital do Câncer, cruzem seus dedos aí, é o 40, chegando, o número 40. 40, atenção, conferiu e temos um contemplado, levando 5 mil reais. Eu só tenho uma certeza de que é colaborador do Hospital do Câncer, está fazendo bem, está mudando de vida. O Daí José Benedito, de Varginha, do bairro São Lucas, adquiriu com o Sérgio Henrique. Um beijo para essa turma maravilhosa aqui, da Princesinha do Sul de Minas, da cidade de Varginha, que está sempre colaborando aí, parabéns. E agora então vamos para a cidade sede da Santa Casa de Alpenas, mas ainda não é para falar da Santa Casa, é para falar do contemplado do último domingo com Rodrigo Spinelli. Olha só quem está aqui do meu lado agora, a Juliana Fernandes, ela foi contemplada no Super Minas Cap, traz para casa 6 mil reais. Ela é daqui da cidade de Alpenas, e você que mora aqui em Alpenas, como que é você comprar o Super Minas Cap para ajudar o Hospital do Câncer e ver toda aquela estrutura que está sendo construída lá com o dinheiro do repasso do Super Minas? É muito bom, é gratificante demais, né? Porque é o que você falou, a gente sempre compra pensando em ajudar e nunca pensando em ganhar, mas quando ganha é uma grande alegria. Foi a aquisição desse título. Nossa, muito engraçado até, né? Como eu estava falando, foi com 3 pessoas, né? Então a gente vai dividir esse prêmio ainda, mas foi muito bom, muito bom mesmo. Quantos prêmios você já trouxe aqui para a cidade de Alpenas? Por todos já foram quase 27 prêmios. Aonde o pessoal então conseguir identificar aqui o Zé com o colete do Super Minas, pode chegar, pode comprar o Super Minas Cap, que ali tem colaboração para o Hospital do Câncer e tem prêmio, não tem ideia? Tem, tem a fé em Deus que ganha. É uma obra que ajuda todo mundo, né? Eu amo a Ju, ela merece, ela é uma menina de ouro. E o só que bacana, Zé Avelino, a Juliana, parabéns a vocês, vocês merecem. Estão trabalhando na corrente do bem, no Hospital do Câncer e você que quer mudar de vida também, a oportunidade está aqui, né Camila? Isso mesmo, e olha quem chegou, congela para a câmera, isso aí Mineirinho, olha só, essa premiação está demais. São 100 mil reais no quinto prêmio e muito dinheiro para você. Confere com a gente. Passe o melhor carnaval da sua vida com o Super Minas Cap. Dia 23, o Super Minas Cap vai sortear 100 mil reais no quinto prêmio. São 100 mil reais em dinheiro e essa grana toda pode parar na sua mão. Ainda tem 30 mil nos quatro primeiros prêmios e 20 prêmios de mil reais no Giramina. Super Minas Cap está barato demais, é só 5 reais e você ajuda o Hospital do Câncer. Tem 100 mil reais no quinto prêmio esperando por você. Super Minas Cap no Carnaval realizando sonhos. É, dá para pular carnaval tranquilamente com esse dinheiro, né Rodrigo? Parou para prestar atenção? São 100 mil reais para você passar aí o seu carnaval da melhor forma possível. E o mais bacana, o mais importante é que você adquirindo o Super Minas, você está aí colaborando com o Hospital do Câncer, está salvando vidas, está fazendo o bem. E você que fez o bem aí durante essa semana, se liga, está chegando o segundo sorteio, uma Honda Start. É hora de ganhar, bora. Honda Start agora no segundo prêmio principal de hoje. Vamos lá então, tem uma moto chegando, por favor, Bruna, liga o nosso globo aí. Deixa eu falar uma coisa, já fiquei sabendo, sabe o quê? Que a nossa matéria é da Santa Casa, vai entrar depois aqui desse sorteio, nós temos uma matéria de contemplados, depois da matéria de contemplados já tem a matéria da Santa Casa. Espera aí! Então vamos lá, começando o segundo sorteio com o primeiro número, é o número 1 para você, número 1. Eu tenho certeza que você vai se emocionar demais, viu? Aguarde aí. Número 37, é o 37! Vamos lá, bom dia, bom dia, está chegando agora, estamos no segundo sorteio, número 58, 58. Aquele abraço para você que está acompanhando sempre o Super Minas Cup, é hora de marcar o 16 agora, marque o 16. Alô, você que é de campanha, Tatiana Barbosa, Jéssica Lemes, Bar do Brizola e Rancho do Peleu, número 6 agora, 6. Beijo para a Dona Jacira, ô Dona Jacira lá na Serra dos Lemes em Cabo Verde, número 55, pode marcar o 55. São Gonçalo do Sapucaí também está com a gente, Daniel de Deus, Fátima Maltes e Marcinho, número 8 agora, 8. Brechó Boa Aventura, Padaria e Mercearia da Cuti, o pessoal de Três Corações, bom dia, 7. Pode marcar o 7. Estamos ao vivo para todo o Sul de Minas também aí no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, tá? Número 27, 27. Paulinha e Renilda de Cambuquira e revistaria do Juninho e Cristina, um beijo para vocês também, hein? Número 40, pode marcar o 40. Se inscreva lá no canal Super Minas Cup no YouTube e ative o sininho para as notificações, hein? Número 5, 5. Olha lá, turma do Super Minas no YouTube. Olha, você que está aí acompanhando a nossa live no YouTube, compartilha aí a nossa live. Vamos dobrar aí o número de telespectadores, simbora. Número 34, Marcos, 34. Nesse exato momento no YouTube temos aí 1.700 internautas. Isso aí. Número 17, 17. Será que até às 11 a gente consegue 3.700? Vamos lá, vamos lá. Vamos curtir, vamos compartilhar, vai. Número 43, é o 43. Cadê esse pessoal? Também lá no nosso Instagram, é o arroba Super Minas Cup, número 25, 25. Um beijo para todo mundo aí, viu? Obrigado pela companhia, gente. Boa sorte para vocês. Número 31, é o 31. E a galera da Mutuca, Loela Emende, Thiago da Cadeira, Luquinhas e Luísa, Elenilson, revendedores lá. Número 23, agora 23. E quando eu falo boa sorte, não é boa sorte só aqui com a gente, não. É boa sorte na vida, viu? Número 51, marque o 51. Marzão do Poço de Gasolina e Rosimeire em Douradinho, número 26, chegou, 26. Abraço para o Eberaldo em São Tomé, bar da rodoviária, Ani Modas e também a Sorri do Lei em Carmo da Cachoeira. Bom dia, 39, pode marcar o 39 aí, turma. Alô, bar do Cláudio em Cordislândia. Bom dia, bom domingo. Número 45, anota aí, 45. Um beijo para a Beatriz, a Morena da Sorte, também a vitória do estacionamento lá em Três Pontas. Bom dia, meninas, número 21, pode marcar o 21 aí. Minas Tintas do Franque, bar da Marcilena e Monsenhor Paulo, número 46 agora, 46. Olha, em Nepomuceno, eu quero mandar um beijo para a Rosilda da Loteri, que também é o Antônio lá na rodoviária. Bom dia, pessoal. Número 60, é o 60. São Gonçalo do Sapucaí, bar do Baixinho, bar do Hélio, bar da Maria Adriana e bar do Edinho, também é o Pinópolis. Número 9, 9. Nepomuceno tem também o nosso querido Zé Walter, o Zé que está sempre premiando, mudando a vida da turma lá. Bom dia, Zé, número 38, pode marcar o 38. Cantinho Animal da Natalinha em Carmo de Minas, ótimo domingo, número 29, 29. Em Paraguaçu, abraço aí para o Canarinho da Sorte, olha aí, número 28, pode marcar o 28. Estamos ao vivo, segundo sorteio para você de casa, uma ronda start, número 36, 36. Banca Central em Machado, eu quero mandar um abraço também para a Mercearia Puras em Campo do Meio, bar do João, 30 no Jardim, na zona rural de Itaiandu, número 32, pode marcar o 32. E é o seguinte, você adquire o Super Minas Cap e colabora com o Hospital do Câncer, daqui a pouquinho uma matéria maravilhosa da Santa Casa, viu, número 50, 50. Agora, você quer ver o que você está realizando quando você está adquirindo o Super Minas Cap? Quando você compra um Super Minas Cap, você ajuda os nossos vendedores, você ajuda o Hospital do Câncer, mas além disso, você salva vidas. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você que você está realizando lá em número 42, pode marcar o 42. Por enquanto, estamos aqui no segundo sorteio, uma ronda start, chegou o 18, 18. É isso aí, vamos lá acelerando nessa ronda start aí, está chegando mais um número 44, número 44. Você que está aí de bobeira, já baixou o nosso aplicativo, pode adquirir agora mesmo o seu para o próximo domingo, número 47, 47. São 100 mil reais te esperando, mesa auditora na tela. Vamos aqui, Camila, 35 números chamados, já começamos a esquentar, tem 5 pessoas esperando apenas o número. Vamos lá então, Bruninha, mais um número para a gente, atenção você que está aí quase levando essa moto. Chegou o 35, 35. Ronda start, 36 números chamados, um contemplado. Olha só que coisa boa, já temos aí um contemplado nesse segundo sorteio, número 477.184. Adquiriu aí, pelo certificado digital, é a Gilmara de Jesus Paiva. Ela é de Pouso Alegre. Como eu disse, você pode baixar o nosso aplicativo agora no seu celular ou então entrar no nosso site. Acabamos de ter aí um contemplado pelas vendas online. É isso aí, prêmio principal. Parabéns, Pouso Alegre. Aquele abraço, olha, e essa semana a nossa querida Camila foi também na cidade de Lavras. Muita alegria, muita felicidade. É o super menos mudando a vida da turma por lá também, né? Isso mesmo, confere aí com a gente. Sete mil reais é o nosso segundo prêmio que veio aqui para a cidade de Lavras. Rélisson está aqui do meu lado ganhando esse dinheiro, sete mil reais. Como é que está o coração agora? Está feliz, né? Feliz. O dinheiro chegou em boa hora. Eu me acompanhei, a gente precisa acabar um quarto aí, a gente vai terminar ele. Para a gente morar já de uma vez aí, né? Juntos. É uma obra que está parada. É uma obra que está parada, já tem um tempinho já. Na hora nós ligamos para minha filha, mais velha. Aí ele falou assim que tinha ganhado e ela já ficou toda eufórica, feliz. Aí meu genro falou assim, então vem para cá, paga uma cerveja. Rapidinho trocou de roupa e foi pagar a cerveja. Graças a Deus, né? E vocês estão aqui, né? Trazendo checão gordo para mim. Ei, coisa boa! Sete mil reais. E você confia mesmo no Super Minascap porque não é a primeira vez que você está ganhando. Como é que é essa história? O dinheiro eu ganhei no giro, mil reais. Eu trabalho com serviço de chapa, hein? Eu saio viajando nos caminhões, então eu faço entrega. E estava lá para o lado de Passos, resolvi comprar essa carteira lá na Mercenaria da Cristina. Oi, gente, eu sou a Mayra, Kit Passos, vendedora do Super Minascap, ponto de venda da Mercenaria da Cristina, da Rua Lulou, número 5. Então convido a vocês para comprar aqui porque aqui é pé quente. Tem que comprar e confiar, né? A hora da pessoa vai chegar, igual chegou a minha, a segunda vez. Dessa vez nós fomos contemplados e a próxima será vocês. Gostei da mensagem, garota. Um beijo para o Hellison, para a família dele e para toda a turma de Labras. É isso mesmo. E agora, então, como a gente está falando desde o começo do programa, vamos mostrar para vocês aí uma matéria muito bacana, uma matéria muito bonita do Hospital do Câncer. Onde você vai ver aí o que você está conseguindo realizar lá na Santa Casa através de quando você compra o Super Minascap. Quando você resolve adquirir o Super Minascap. São coisas maravilhosas. E dessa vez, agora a gente traz para você o minuto do paciente. A gente dá voz ao paciente para ele dizer o que poderia acontecer se caso não existisse a Santa Casa e como também é o tratamento que ele recebe lá. Isso é muito importante. Eu quero que você aí das nossas redes sociais preste muita atenção agora. Você do Facebook aí, esteja assistindo aonde você estiver assistindo aí, nos acompanhando. Preste muita atenção agora, porque é uma matéria muito bacana e muito importante. É o nosso feedback para você, colaborador do Hospital do Câncer. Dá uma olhada. Fala pessoal, agora vamos falar sobre o momento do paciente. Onde o Super Minascap abre um espaço para os pacientes relatarem como eles são tratados aqui na Santa Casa de Alfenas. Sobre como é o tratamento que eles recebem aqui. E também, caso não existisse a Santa Casa de Alfenas, como eles fariam para sobreviver, hein? Você confere tudo isso agora. Dá uma olhada. A gente tem que atender o paciente como se fosse um ente seu, um querido seu. Aqui, o tratamento aqui é de primeiro. Porque isso é uma bênção para nós aqui da região. O tratamento nosso é uma beleza, é digno, rápido. Sou muito grata a eles, porque eles, além de serem profissionais, te tratam como ser humano mesmo. Nossa, eu sou apaixonada por cada um. Não tem como, né? Porque a gente cria um vínculo. Nossa, não tem coisa melhor. Uma educação deles aqui é fora de certo. Acho que é muito bem acolhida, muito bem tratada. Com certeza, maravilhosamente bem. É o que vale. Nesse momento difícil para a gente, então... O tratamento é, como se diz, é difícil, mas sempre ter um sorriso a gente vai caminhando, né? Como que seria para você, se não houvesse a Santa Casa, como que você iria fazer para estar se tratando? Seria muito difícil, né? Estava ferrada, porque eu com a minha irmã já ralava muito em Belo Horizonte. E graças à ajuda de muita gente do Minas Cato mesmo, nós temos esse atendimento rápido que muitos outros lugares não tem. Deus, da primeira vez que eu vim fazer cirurgia, até hoje, entendeu? Não tento cramar nada, tem só que agradecer. Aqui é a Deus. Tudo de graça? Tudo de graça. Tomo café, almoço, fiz químico, fiz rádio. Eu descobri em outubro, não gastei um real. O tratamento que a gente tem oferecido tem ajudado muito esses pacientes, né? Tanto o tratamento cirúrgico, como o tratamento quimioterápico. Na região aqui é o pior. Eu só tenho agradecido. Há quanto tempo você já está vindo fazer o tratamento aqui? Agora, o Semanação não intera há três anos. E qual foi a última notícia que você recebeu do médico? Vai dizer duas vezes que não tem mais nada. Está curado. Está curado. Não tem mais nada então, João? Graças a Deus. Tom o sorrisão dele, tá vendo? É isso aqui, ó, que você que está aí comprando o Super Minas Cato está gerando felicidade. E você que está aí, ó, salvando vidas. Então o pessoal tem que continuar colaborando, comprando, né? Para que a gente possa cada vez atender melhor as pessoas aqui da nossa região. É isso aí. Quem ajuda o próximo não está apenas ajudando uma pessoa. Está construindo um mundo melhor. Parabéns a você que está sempre aí com a gente colaborando com esses queridos pacientes. Sem palavras, a equipe do Hospital do Câncer. Obrigado, Aécio, mais uma vez. Obrigado, Carlos Velano. Parabéns pelo trabalho e pelas vidas que vocês vêm salvando aí, tá bom? Bora para o outro sorteio? Vamos lá. Não tem nem condição. Está chegando. Para dar uma animada, está chegando aí o Carnaval para você. É uma viagem para o Rio de Janeiro. Dá uma sambada. Caia na folia com o Super Minas Cap. No terceiro prêmio tem um pacote de viagens para o Carnaval no Rio de Janeiro. Bora, então, no Globo, a Brenda. Pode acionar os nossos números aí, Brenda. É a hora do nosso terceiro sorteio. Quem será que vai sambar no Rio de Janeiro, hein, Gabriel? Quem será? Com acompanhante ainda, né? Com acompanhante. 52, noca 52. Vamos nessa. É o terceiro sorteio para você já no clima da maior festa do ano. Número 38, 38. Olha, assistiu aí a matéria do Hospital do Câncer? Então, reflita. Passe o domingo refletindo nela hoje aí para você ver, viu? Número 7. Marque o 7. E é muito bom quando encontramos aí um paciente que fala que já está curado graças ao tratamento, né, gente? Número 5, 5. É da cidade de Alterosa. Quero mandar um grande abraço para todo mundo aí da cidade de Alterosa. Um beijo para todo mundo, viu, gente? Número 14. É o 14. É isso aí. Vem com a gente na nossa corrente do bem. Número 31. Olha, isso eu vou dizer para você. Foram mais ou menos ali uns 6 pacientes, né, que falaram. Isso não é nem... Se eu vou fazer a conta, não é nem 0,6% da quantidade de pessoas que a Santa Casa atende durante um mês. Por isso que é cada vez mais importante a sua colaboração, a sua ajuda aqui para a nossa corrente do bem, viu? Número 15. Marque o 15. Vai! É isso aí. Vamos lá, então. Você que está marcando. Atenção. 59. Número 59. Olha, Carnaval no Rio de Janeiro. Vem salvar com a gente. É o 46. Marque o 46. Alô, Açougue. São José, Bar do Zero Abílio e Casa Pereira em Alterosa. Aí, ó. Número 11. 11. Está todo mundo com o Super Minas Cup. Um beijo. Bom domingo. 32. Marque o 32. E Alterosa também é a Cida, Carlão e a Maria Augusta. Número 4 agora para você. 4. Beijo, Serraninha. Galera do Açougue Ideal. Bom dia. Mais um número na tela. O 57 agora. Pode matar o 57. Vamos falar de areado. Alô, João Chapa. Viveiros Materiais Elétricos e Bar do Valker. Número 3 agora. 3. Francisco e Rafael em Cruzilha. Lanchonete Las Vegas em Cruzilha também. Bom dia. O 48. Pode marcar o 48. Olha o nosso site ali na tela. É só você acessar e ir na opção Compre Agora. Atenção número 26. 26. Viu a matéria aí da Santa Casa? Então entre você também para essa Corrente do Bem. A gente precisa da sua ajuda. Precisa do seu carinho, da sua bondade. É o 51. Marque o 51. Alô, Carmo do Rio Claro. Francisco. Salão da Núbia e Açougue do Renato. 43 é o número para você agora. 43. Mas independente de qualquer coisa, a mensagem que o Super Minas quer deixar aí para toda a região sul-mineira é que nós devemos praticar o bem. Simplesmente o ato de praticar o bem. Ajudar a pessoa sem você estar olhando a quem. Faça isso sem considerar que a sua vida vai mudar. É o 27 agora. Pode marcar o 27. Agora aí. Como eu disse, é ajudar a construir um mundo melhor, né? Para todos nós. Número 49. 49. Alô, Brasópolis, Paraisópolis, Ipiranguinha. Bom dia. Nove. Pode marcar o nove, pessoal. E falar nisso, nós queremos deixar aqui um abraço muito carinhoso para as famílias aí que infelizmente, né? Com essas chuvas foram afetadas. Número dois. Dois. Em toda a nossa região. Que foi muito forte aqui também no sul de Minas, né? Com certeza. Número 45. Pode marcar o 45 aí. E eu torço mesmo para que alguém aí leve um prêmio hoje para poder reconstruir, recomeçar a vida, né? Número 6. 6. É isso mesmo. Um grande abraço a vocês. Um domingo maravilhoso, tá bom, gente? Número 10. É o 10. Pode ter certeza que dias melhores virão. Não perca a esperança. Que essa semana seja mais tranquila, né? Para todos nós. Número 54. Para o 54. Simbora, então. É o nosso terceiro sorteio deste domingão. 53. Pode marcar o 53 também. E a galera de São Sebastião do Rio Verde, Helenita e Janela, do Mercadinho Brasil. Número 47. 47. Érica, Rafaela, Aquiles e Dona Marlin. Itajubá, bom dia. 21. Vou marcar o 21. Itajubá. Pouso Alegre. Temos lá Luzinha da Fábrica de Óculos. Andréia da Rua Adolfo Olinto. Número 29. 29. Barduzé Branco, Birosca do Dito Preto e também Barduzé Lázaro e a Turma de Maria da Fé. Bom dia. 58. Pode marcar o 58. Um beijo pra você que está aí nos acompanhando ao vivo em algum cantinho desse sul de Minas. Número 25. 25. Bardu Carlos, Bardu Júnior e Bardu Totonha. O pessoal de Delfim Morela, bom dia. É, Rodrigo. Olha só, a mesa de todos chamou. 32 números chamados. Uma família na expectativa pra pular o carnaval no Rio de Janeiro. Então prepare o seu coração aí, hein? Lá vem o próximo número. 35, Camila. 35. 35. Nada mudou, hein? Vem salvar com a gente. Vem, tá na tela mais um número, é o 20 agora. É hora de marcar o 20. Número 20. Pode chamar mais, Rodrigo. Então traz mais um número, Bardinha. O pessoal tá em casa e querendo marcar o 34 agora. Tá ali nas mãos da Bruno. 34. 34. Agora temos ali três pessoas aguardando pra pular esse carnaval, hein? Quem será que vai viajar pro Rio de Janeiro com direito a acompanhante pra pular o carnaval? É o 16. Número 16, Camila. 16. Agora são seis. Seis. Seis pessoas na expectativa. Coração, é o Super Minas no Carnaval 2020. Tá na tela o número oito. Pode marcar o oito. Oito, marcando. Passamos para dez pessoas. Dez famílias. É o programa da família sumineira. Por aqui você só tem alegria todos os domingos. É hora de marcar o 30 agora, hein? Vamos marcar o 30. Número 30. Atenção para tudo. Tem gente que vai pular, vai sambar no Rio de Janeiro. Temos um contemplado. Olha o número do título dele aí. Tá na tela de qual cidade que é? É da cidade de Andradas. Título de número 539.434. É o Josué Matheus. Ele adquiriu na pastelaria... Aça... Aça Fritos. É, Aça Fritos ali, ó. Eu sei onde é. Ali na esquina, hein? Já reconheceu o lugar. Já reconheci. Aê, alô Andradas. Parabéns, alô Renato. Meus parabéns, meu querido. Começou bem o domingão aí, ei. Ali na esquina é ótimo, né? Mas é próximo ali no centro, na esquina, tá, gente? Vamos lá, então. Não, tem mais contemplados dessa vez na cidade de Poços de Caldas. Olha aí. Super Minas Cap chega agora no bairro São José, na cidade de Poços de Caldas. E tem contemplado do Super Minas. Aqui sim, nós estamos bem em frente aqui ao bar do Dorival. E sabe quem tá trazendo um prêmio aqui pra cidade? O próprio Dorival, nosso parceiro Dorival aqui. Já ganhou quantas vezes? Cinco. Cinco vezes. Para pra imaginar. Você lembra mais ou menos quais foram os prêmios? Foi a metade da moto, três giros da sorte e agora o carro. É muito bom vender e eu compro também, né? E ajuda o hospital, né? Eu mais compro do que eu vendo. A semana que eu não vendo, eu compro tudo, né? Vai querer o Renault Quid ou vai querer ficar com o dinheiro? Ah, vou querer o dinheiro, né? Dinheiro nesse momento agora. Ah, eu já tenho meu carro velho, já serve pra mim. Quero carro novo, não. Eu gosto de mexer com as construções, eu posso empatar em obra, né? Sempre compro se me nascar, porque é muito bom. Porque você tá me comprando, você tá ajudando o próximo, né? Que nós sempre precisamos um do outro. É possível mudar de vida fazendo bem? Ah, muda. Bastante, mudou. Com certeza, né? Mudou bastante, né? Viu, Dorival? Ganhou cinco vezes já. Parabéns, Dorival. Um dos grandes colaboradores do Hospital do Câncer. Muito obrigado pela sua companhia, meu grande. O que que é isso, Mineirinho? O que que é isso, Mineirinho? Quem tá arrumando a ajuda de posse aqui? Ó, Mineirinho, a câmera ali, Mineirinho. Você tá emburrado, Mineirinho? Tá emburrado? O que que houve? Por que, rapaz? Por que, Mineirinho? Mostra pra gente. O pessoal não tá querendo colaborar com o hospital? Ai, meu Deus. O que que você vai fazer? Não tá? A câmera, Mineirinho. Então, vamos mostrar pra turma aqui, ó. Vamos chamar o pessoal pra colaborar. E olha, gente, são cem mil reais pra você mudar a sua vida. É domingo que vem a edição promocional, né, Camila? Isso mesmo, cem mil reais e muito dinheiro pra você no próximo domingo. Então, adquira já o seu Super Minascap, né, Mineirinho? Combinado? Mineirinho tá animado. Dá uma olhada no VP. Passe o melhor carnaval da sua vida com o Super Minascap. Dia 23, o Super Minascap vai sortear cem mil reais no quinto prêmio. São cem mil reais em dinheiro e essa grana toda pode parar na sua mão. Ainda tem trinta mil nos quatro primeiros prêmios e vinte prêmios de mil reais no Giramina. Super Minascap tá barato demais, é só cinco reais e você ajuda o hospital do câncer. Tem cem mil reais no quinto prêmio esperando por você. Super Minascap no carnaval realizando sonhos. É, seus cinco reais podem virar cem mil. É isso mesmo, o que você faria com cinco reais, hein? Você pode mudar a sua vida com apenas cinco reais e você também vai salvar vidas lá, ó, no hospital do câncer. Então não perde tempo não, custa só cinco reais, você pode levar cem mil pra casa. Inclusive, quem colaborou essa semana agora pode levar um Hyundai Creta, né? Já temos um carrão aí no quarto sorteio, um Hyundai Creta agora. Primeiro automóvel do dia, agora um Hyundai Creta no quarto prêmio de hoje. Pois é, meu amigo, já é um carrão pra você no quarto sorteio. Carnavalzão, só um bracinho na janela, volantinho assim, aê, passeando, mexendo com as meninas, não mexendo com as meninas, não pode não. É, né? Vamos lá, quarto sorteio pra você. Hyundai Creta tá começando. Bruna, vamos lá, a Bruna ficou até desconcertada ali. Pois eu pareço com o errocho nas entregas, eu não sei o que que é, né? Vamos lá então, né? Até caiu o negócio, ó. Caiu até o negócio em cima de mim, ó, tá vendo? Número quarenta e nove pra começar esse quarto sorteio. Vai lá, Rodrigo. É isso aí, o primeiro automóvel do dia, vale um Hyundai Creta quarenta e cinco, pode marcar o quarenta e cinco, vai! Atenção, atenção, você de casa, tá marcando, tá acompanhando? Chegou o número doze, doze. É o Super Minas, levando muita alegria e felicidade pra você todos os domingos. Na tela o quarenta e dois, pode marcar o quarenta e dois. Ó, hoje é dupla chance, então você confere em cima e embaixo, tá? Número onze, onze. Vocês não imaginam a felicidade que eu fico de poder proporcionar um pouquinho de alegria pra vocês todos os domingos aqui, viu? Número nove, marque o nome! Arroba Super Minas Cap lá no Instagram pra você nos acompanhar durante a semana, número quarenta e um, quarenta e um. Olha, se o que a gente faz aqui serve pra deixar você com o coração mais feliz, com o coração mais alegre, tá valendo já aqui, viu? Número trinta e um, é o trinta e um! E aí, já baixou o nosso aplicativo, acessou o nosso site? Venha com a gente, se conecte, vamos lá, número treze, treze. É o título de capitalização do Hospital do Câncer, nós somos o Super Minas Cap, estamos aqui pra mudar sua vida, número vinte, marque o vinte! Nancido, Mercadão, Imposo Alegre, Droga Nova e Padaria Bom Jesus em Camanducaia, número cinquenta e nove, cinquenta e nove. Olha, sorveteria, lanchonante delicado, bardo gordo e calçado maga, em Pirango Sul, beijo, dez, marque o dez! Alô, Alisson Roberto, menino da sorte, em Pouso Alegre, um beijo pra você, chegou o número trinta e trinta! Esse é a Lia São Pedro, a Mani também, a Rosimeira, em Vessas Laubras, bom dia, trinta e dois, é o trinta e dois! Em extrema, Salão Messias e Restaurante Santa Rita, alô, você de extrema, número trinta e sete, trinta e sete! Um beijo também pra Ana Paula, Adriane, a Eliane, da Loja Alto Astral, lá em Cabo Verde, bom dia, dezenove ao dezenove! Alô, Itapé, a Babar do Maguila e Panificadora Sagrada Família, cinquenta e oito, você marca cinquenta e oito! Olha, eu quero mandar um abraço também pro senhor Eusébio, na Vila Resende, lá em Três Corações, alô, senhor Eusébio, bom dia, seis, marque o seis! Alô, Estiva, a Babar Caminho da Fé e Império do Milho, número vinte e oito, vinte e oito! Polícia, Banca Moreira, Mercearia do Zé Roqueiro e Bar Irmãos Vileli em Santa Rita do Sapucaí, abraço pra todo mundo, oito, pode marcar o oito! Alô, Cambuí, ponte do pão e qualidade e bom preço, número quarenta, quarenta! Adega Pontal e Comercial Cariaçu em Cariaçu, Bar do Pedrão e Bar do Renato em Silvianópolis, bom dia, quarenta e três! Chegou o quarenta e três! Alô, Alô, Bar do Davi em Toledo e Bar da Baiana em Munhoz, cinquenta e três é o número pra você agora, cinquenta e três! Um abraço também pro Fábio e a Maria, no Mega Varejo em Jacutinga, cinquenta e cinco, pode marcar o cinquenta e cinco! Estamos mandando beijo aqui pros nossos pontos de vendas, Edilene Neiva da sapataria Mascote em Poços de Caldas, vinte e sete pra você agora, vinte e sete! Em Jacutinga também, o Bar do Zezinho, Marcos Padeiro, Padaria Tempão e a Eliana e Companhia, bom dia, trinta e nove, pode marcar o trinta e nove! Alô, Altair de Oliveira e Rosana de Jacutinga, um beijo pra vocês, número quarenta e seis, quarenta e seis, estive em Jacutinga essa semana! É isso aí, um beijo pra nossa querida Albertina, que tá sempre na companhia do Super Minas, é o número dezessete agora, pode marcar o dezessete aí! Restaurante Vila Rica, Fabiana, Rodrigo e as meninas da cozinha em Poços Alegre, um ótimo almoço, adorei, viu, número vinte e dois, vinte e dois! Supermercado Diniz, em Itamonte, um abraço pra turma aí de Itamonte, lá vem mais um número, cinquenta e dois agora, pode marcar o cinquenta e dois! Alô, Mercearia Três Irmãos, no São Geraldo, Thiago e Vanessa, um beijo lá em Poços Alegre, número trinta e três agora, trinta e três! Mercearia Fêne, em Monticião também acompanha, tá junto com o Super Minas, bom dia, obrigado pela força, cinquenta e sete, pode marcar o cinquenta e sete! Você aí que está em algum cantinho do sul de Minas e é nosso revendedor, um beijo, tá? Número vinte e seis, vinte e seis! Olha lá, um abraço também pro Osmari, a turma do Sabor do Trigo, da Cristina, em Ouro Pino, cinquenta e um, pode marcar o cinquenta e um! É um carrão agora, olha só, a mesa auditora chamou, Rodrigo! É um carrão, qual que é o carro mesmo? De um Dai Creta pra você agora, quarto sorteio! Beijo pra Rosa Cabelereira, em Albertina, bom dia! Trinta e quatro números chamados, Camilo, uma pessoa espera um número pra levar um Creta pra casa! Quem será que leva esse carrão agora, hein? Tá chegando o momento! Chegou o número vinte e cinco, vamos conferir vinte e cinco! Três pessoas por um número, Camila! Mais um número pra gente então, atenção, lá vem a Bruna, número vinte e um, vinte e um! Vale um Rio, um Dai Creta, oito pessoas, aguardam um número apenas! Vamos lá, Bruninha, a Bruna hoje com as suas unhas frateadas, douradas, que chique! Número trinta e oito, trinta e oito! Será você que vai ganhar esse carro? Agora dezoito pessoas, aguardam um número, Camila! É um Hyundai Creta, são mais de setenta mil reais, número cinquenta, cinquenta! Quarto prêmio no ar, trinta e oito, número chamados, um contemplado! Um contemplado leva sozinho esse carrão aí, atenção, atenção! Número novecentos e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e três, também aí, é certificado digital, adquiriu online no site ou no nosso aplicativo, lá de Poços de Caldas, foi o Robson Augusto Souza Martins! Parabéns, Robson! Comprou ali online e tá levando um Hyundai Creta! Isso aí, porque o pessoal fala que não sai e premia pelo aplicativo, né? Sai sim, é claro que sim! E você pode baixar o nosso aplicativo aí, agora mesmo, no seu celular, viu? Camila, em Pousa Alegre, em Jacutinga, dá uma olhada, vai! Um e X, trinta e cinco, no valor de noventa e cinco mil e quinhentos, foi dividido entre dois contemplados. Um deles é aqui de Pousa Alegre! Quem tá alegre aí com mais de quarenta e sete mil reais? Na hora eu fiquei super emocionada, sem saber o que fazer, sem acreditar, e tô até agora também. Primeiramente, a gente vai pagar umas contas, são várias, aceitar as contas, né? E sobrando, a gente vai ver se compra um carro, que a gente também tá sem, né? Então vai trazer muita alegria! Vamos mudar de vida! Saiu três já pelo WhatsApp! Já são três, então, ali que você vende online! Porque às vezes a pessoa quer comprar, não dá pra vir até o ponto de vendas, eu vendo pelo WhatsApp, é muito simples, é só chamar aí no meu telefone, 984-11-5765. E como eu falei, esse ano eu vou mudar a vida de muita gente ainda, pode ter certeza! Valeu, Alana! Felicidades! Bom uso desse prêmio, agora eu vou pra Jacutinga, conhecer quem tá dividindo com você, valeu! Tô chegando em Jacutinga! Olha aí o nosso contemplado com a outra parte do carro, 47.750, correto? Ah, foi muito emocionante, a gente tava acompanhando, né? E quando eu vi lá, a gente não acredita na hora, né? Mas quando foi confirmado, eu dei um pulo da rede, que eu tava deitado na rede, dei um pulo, quase matei minha esposa do coração. Parece que não caía a ficha ainda que tinha ganhado, né? Enquanto não foi todo confirmado os dados. Não dormiu? Não dormi de noite. Deu trabalho, Janete? Não dormiu, ele não dormiu, eu... Dormiu que é uma beleza? Não, não dormi, perdi o sono também. No momento a gente tava mesmo precisando, tá dando uns problemas no meu carro. Hoje mesmo eu tive que vir de a pera da roça lá pra cá, porque deu problema na embreagem, esses dias estourou o pneu, e a minha casa também tá precisando de uma reforma, porque não tem treada, lá a gente tem nada, só que não tem queda o suficiente. Então tá embolorando tudo por dentro de casa. Acabou os problemas, graças a Deus. Tem que comprar, porque é verdade, e a sorte tá em Jacutinga, principalmente na casa nova. Vem comprar ração e vem comprar a Super Minas Cap, porque aqui tá pé quente. Tá pé quente. Pode comprar o Super Minas Cap, que é verdade, viu gente? Que é verdade, e acredita que vocês vão ganhar também, como eu ganhei. Se não ganhar, a gente tá fazendo uma ajuda pro Hospital do Câncer. Isso vai ficar guardado pra sempre. Parabéns, Foso Alegre, parabéns, Jacutinga. É isso aí. E agora o quinto prêmio no ar, vem com a gente. Chegou o momento mais esperado. É o quinto prêmio. E traz pra você um Honda HR-V. Ô, boa, Brenda. Pode acionar os nossos números aí, Brenda. É através das mãozinhas da Brenda e da Bruna, que nós iremos mudar a sua vida. É o 33, pode marcar o 33. É mais um carrão agora no quinto sorteio. Pra você, número 2727. Domingo que vem tem 100 mil te esperando. Vem mudar de vida. É o 59, número 59. É, domingo que vem no Carnaval estaremos aqui, ó. Já no clima, tá? Número 16, 16. Você ganha 100 mil pra onde é que você vai, hein? Porto Seguro, Salvador, Rio de Janeiro, quem sabe, né? Número 31, marque o 31. Vamos lá, vai marcando e vai torcendo. Eu quero conhecer você essa semana, número 38, 38. Conhecer e contar a sua história também. É isso mesmo. Tamo junto. É o número 30, marque o 30. Alô, José Vieira de Açaí do Arlinho em Licínia, número 44, 44. Ou você, de repente, que não gosta de cair na folia, poderia ir pra Europa com 100 mil, não vai? Ó, dá pra ir, hein? Acho que vai. Eu nunca fui, mas acho que dá pra ir. Dá, peraí, vai ir com 100 mil pra Europa, não dá? O Batuba? 32, marque o trem. Viaje, cara, é, do Batuba, hein, rapaz? 32, pode marcar, vai. 34 agora. Chegou pra você estar indo pro painel 34. É isso mesmo, é o quinto prêmio desse domingo, é o 55 agora, pode marcar o 55. Candeias! Não, esse foi demais, ó. Putz Bar, alô Putz Bar, é número 40, 40. Putz, 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 putz. 15, pode marcar o 15, vai. E Candeias também, relogiaria do Alexi Bar da Curva, número 49, 49. Então, espécie, ó. 51, marque o 51, viu? Vamos lá, então, é o quinto sorteio pra você, número 25, 25. É, isso, ó, esquece no número, ó. 12, marque o 12, vai. Falou você que é de cristais, bom dia. Pedro Júnior, um beijo pra você, número 9, 9. Eu não sei se essas palhaçadas te divertem, mas o intuito é esse, tá bom? Bom dia, é o 24, marque o 24, vai. Atenção, estamos no prêmio principal desse domingo, chegou o número 28. 28. Prêmio principal e o Rodrigo Spinelli brincando dessa forma, Camila? Um, nem... Sinto que vou ter uma conversa séria em casa, hein? Número 42, marque o 42, vai. Não estou, não só em casa, né? Nossa gerente tá aqui hoje, atenção. Número 5, 5. Em casa eu não sei, mas no ponto que eu já tô ouvindo desde já. Um, marque o 1, vai. Atenção você, tá na hora de mudar de vida com o Super Minas Cap, número 18, 18. Isso tudo é pra chamar sua atenção, nós estamos aqui na corrente do bem, nós estamos aqui pra salvar vidas. É o 23, marque o 23. Alô, São Sebastião do Paraíso, Mercado Araújo, Banca do Peixinho, Jusmara do Banco Itaú, número 46 agora, 46. Olha aí, em breve, novas matérias inéditas também do Hospital do Câncer, em breve, não perca. Número 4, marque o 4. Deixa eu mandar um beijo, muito especial, é muito carinhoso pra minha sogra que tá fazendo aniversário hoje, parabéns, Aninha, beijo pra você, número 11, 11. É isso mesmo, minha querida mamãe, completando mais um ano de vida, um beijo, eu amo você e que Deus te dê muita saúde, muita felicidade, pra que a gente possa ainda passar muitos anos juntinhos, fazendo a festa por aí, tá bom, meu amor? Número 29, marque o 29. Alô, loja da Sueli em Jesuânia, aquele abraço, toda a turma de Jesuânia ligadinha aqui no Super Minas Cup, chegou o 57, 57. É o quinto prêmio desse domingão, é o prêmio mais esperado da semana, número 10, marque o 10. Alô, Lambari, Bar do Tadeu e Mercado RS, 48 é o número agora, 48. Escolhi mandar beijo pra minha mãe no quinto prêmio, porque é a hora que a audiência tá, pá, é, número 7, marque o 7, vai. Loja, Nossa Senhora Aparecida, Bar do Moacir e Meceria Bahamas em Itajubá, número 22, 22. Vamos aproveitar que a audiência tá lá em cima, né, vamos convidar o pessoal a adquirir o Super Minas pelo nosso aplicativo, baixe o aplicativo do Super Minas no Google Play e vem mudar de vida com a gente, fazendo bem, número 41, pode marcar o 41. Vai lá também no Instagram, arroba Super Minas Cup, arroba Camila Mendes TV, Rodrigo Vanguarda, número 19, você anota 19. É isso aí, essa semana deve ter um videozinho de trindade no nosso Instagram, no Google Play, vai lá. Boa, olha só gente, quinto sorteio, 36 números chamados e temos 6 famílias por um número. Já começou quente, hein, 6 pessoas esperando apenas um número pra levar o Honda HR-V pra casa. É o 54 agora, Camila, alguma mudança? 54, passamos para 14 pessoas, não aguardo? Ah, João, coração, ó, tô arrepiando, já ouviu o que rapaz falando na televisão, só tô, ó, tô arrepiando, tô arrepiando. Ele fala da arrepiando, é provado o terno, assim, não dá pra ver, né, cara? Número 8, marque o 8, vai! Número 8, 26 pessoas por um número. Nós estamos aqui pra mudar a sua vida, o Cabezinho Pé de Entroca é que você colabore com o Hospital do Câncer. Vem na nossa corrente do bem, é o 36 agora, número 36. 36, e agora atenção, temos 64 pessoas aguardando apenas um número, Rodrigo. É a maneira mais divertida de você fazer o bem e mudar de vida, adquira o Subeminascaf e colabore com o Hospital do Câncer. Pode virar, Brenda! Tá na tela o 21, vem marcar o 21! Número 21, atenção, atenção, para tudo, temos 5 contemplados! Olha só, galera, ei! Todo mundo colaborando com o Hospital do Câncer. Tá aí, ó, Rita Rosa, da cidade de Andradas, adquiriu na Banca do Trave. Parabéns, parabéns, 37.101 é o número do título, né? Agora voltamos, número 70.511, dividindo também esse prêmio, Maria das Graças. Ela adquiriu com a Alessandra Sena, é de São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso, parabéns! Vamos lá, mais um contemplado no quinto prêmio, João Silvério de Nepomuceno, Empório das Massas. É o ponto de venda, 173.003 ao título. Mais um que leva um pedacinho desse prêmio, é a Nilce, Nilceia, da Silva, da cidade de... São Sebastião do Paraíso, seria? Ali tem um carimbo de Guaxupé. Mais adquiriu em Guaxupé com o Carlos Marques, parabéns! Aí, ó, 5 contemplados! Tem mais um, né? Tá aqui, ó, são 5 ou 6? 5. São 5, né? Tá aqui o último, o Ronaldo de Almeida, é da cidade de Pouso Alegre, e adquiriu aí com ele o Alisson Roberto, menino da sorte. O Alisson tá conversando comigo ainda essa noite aí, que ele... Isso! Bateu um recorde de vendas e de colaborações com o Câncer essa semana. Parabéns, Alisson! Ficam contemplados em um prêmio só, e domingo passado, o quinto prêmio, também teve gente feliz comemorando com a gente. É isso aí. Guaxupé, quinto prêmio! Olha só uma SW4 no valor de 160 mil reais. Ao meu lado está ela, essa pessoa maravilhosa, dona Maria de Lourdes de Assis Pedroso. Ela é contemplada sozinha. Só que foram 4 pessoas que fizeram uma vaquinha, cada um deu 5 reais, compraram o Super Minascap, e agora eles vão dividir 160 mil reais. São os irmãos dela, né, dona Maria? Sim, meus irmãos. A senhora não vai querer o carro? Não. É o dinheiro que vamos dividir. Mas aí pode dividir. Fica um do lado motorista, um do lado passageiro e dois atrás. Mas não vai dar certo. Um dos irmãos da dona Maria faz tratamento em Alfenas, né? Sim, faz. Ele é muito bem tratado lá? Muito, muito, muito. Um hospital excelente. É uma bênção aquele hospital. Uma bênção. E está recuperando, graças a Deus. Graças a Deus. E ele é um dos irmãos que vai levar quarentinha? É, um dos irmãos que vai levar quarenta. E bem aqui no centro da cidade de Alfenas, em frente à Praça da Matriz, a gente tem a nossa querida Vera Lúcia. A Vera já até perdeu as contas de quantos prêmios ela já trouxe aqui para a cidade, só que nessa semana você trouxe o quinto prêmio, né, Vera? Uma SW4, o valor de cento e sessenta mil reais. É a primeira vez que você traz o quinto prêmio? A primeira vez que foi o quinto prêmio. Um valor grande assim. Mas já vendi vários prêmios. Todo mundo compra bastante da Minas Cap para ajudar, mesmo que a gente não ganhe. É para a gente ajudar, contribuir. Porque um pouquinho de cada um faz aquela bênção, aquele lugar maravilhoso, que acolhe tantas pessoas que necessitam. Parabéns aí para a nossa contemplada de Guaxupé, para a família dela que está dividindo esse prêmio, e para a Verinha lá em Alfenas, né, que foi quem deu a sorte para a nossa contemplada. Parabéns! Nossa querida Vera Lúcia, está mudando a vida da turma em Alfenas, né, Vera? Um beijo para você. A Vera é super simpática. Obrigado por estar junto com a gente na nossa corrente do bem. Agora, põe na tela aí, que é hora do Gira Minas de hoje. 10 prêmios de mil reais, agora, fechando a segunda etapa do Gira Minas de hoje. Correction! Segunda etapa do Gira Minas, mais 10 prêmios de mil reais. Ó, gostou do inglês? Correction, né? Mesma editora, dá o play, vai! Simbora! Está aí, ó, 48.335. Vamos conhecer de quem que é o título? Marcio Aurélio de Campo Gerais, hortifruti, pé da serra, é o ponto de venda. Vamos lá, quem será que leva mil reais agora com a gente na segunda etapa do Gira Minas? Gira Minas, 572.303. É o título aí da Nair de Oliveira, da cidade de São Sebastião do Paraíso, adquiriu na Banca das Novidades. Mais um Gira Minas na sua tela, o 13º dessa manhã de domingo. Agora, mais 10 prêmios de mil reais, 110.553. Vamos ver de quem que é, está aqui Rita Dionva, né? Dos Reis de Andradas e adquiriu na Banca do Cléber. Vamos lá, girando pra você aí, é a segunda etapa do Gira Minas. As mil reais, número 669.024. Atenção, Edivaldo Pereira de Pouso Alegre adquiriu com o Danilo. Opa, de vez em quando tem sempre os trava-língua, né? Tá aí, ó, mais um título premiado, 147.852. Simbora o João da Silva, de boa esperança, adquiriu no Bar dos Artistas. Parabéns, pessoal! Já quero aqui desejar um ótimo domingo pra você que esteve com a gente. Número 629.708. É o título do Afonso Vitor, de Campos Gerais. E mais ele adquiriu em três pontas, na loja da Jane e da Marlene. Beijo pra Campos Gerais e um beijo pras nossas maravilhosas amigas, Jane e Marlene. Bom domingo pra vocês, meninas. 106.807. Tá aqui na tela, ó, Joely Reis, de Campestre, adquiriu com a Tayane. Parabéns, alô, Campestre, bom dia! Repete o número pra gente, Rodrigo. 106.087. Certo, e agora girou o 212.115, que é, atenção, Salvador, é isso? Salvador Leonel, de Tocos do Moji, adquiriu com o Jesuel Cândido da Silva. É isso mesmo, eu quero te lembrar que às vezes, dependendo do tempo que a gente tem que ir, a gente tem que fazer o seu tempo um pouquinho rápido, e a gente fala algum numerozinho errado. Mas às vezes é só o erro do ao vivo, né? Depois você pode conferir no site aí, tá bom? 110.173. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente luta pra não errar, mas caso aconteça, você pode conferir lá o correto, tá bom? Maria José Andreon de Andradas, adquiriu com o Genoê, parabéns! Sabe que você também pode conferir nas nossas redes sociais as matérias que são exibidas aqui, inclusive a da Santa Casa que nós mostramos hoje. 669.916 é o título da Andréia Soares, ela é de Pouso Alegre, e mais um prêmio aí vendido pelo Alisson Roberto, o menino da sorte! É isso, ó, tá vendo? Vendeu muito, levou muita colaboração para o Hospital do Câncer, olha, apareceu umas três, quatro vezes hoje aqui, né? Isso mesmo, parabéns, parabéns a todos os nossos contemplados desse domingão. Domingo que vem tem muito mais pra você, uma premiação de 100 mil reais, confere com a gente. Passe o melhor carnaval da sua vida com o Super Minas Cup! Dia 23, o Super Minas Cup vai sortear 100 mil reais no quinto prêmio! São 100 mil reais em dinheiro e essa grana toda pode parar na sua mão! Ainda tem 30 mil nos quatro primeiros prêmios e 20 prêmios de mil reais no Giramina! O Super Minas Cup tá barato demais, é só 5 reais e você ajuda o Hospital do Câncer! Tem 100 mil reais no quinto prêmio esperando por você! Super Minas Cup no carnaval realizando sonhos! É domingo que vem, olha só o Mineirinho, as nossas queridas assistentes também estão aqui pra te lembrar que Domingão tem essa premiação todinha em dinheiro! Já imaginou que coisa boa pular esse carnaval com esse prêmio maravilhoso de 100 mil reais? Eu tenho certeza que você vai pular de alegria! Tá aqui ó, a sua oportunidade de mudar de vida fazendo bem e você pode levar pra casa 100 mil reais! Como você acompanhou com a gente nessa manhã de domingo, mostramos pra vocês aí uma matéria muito bacana sobre a Santa Casa de Alfenas, onde os nossos queridos pacientes falaram sobre como não... como seria pra eles se não houvesse a Santa Casa, como é o tratamento que eles recebem por lá! Espero que você em casa tenha gostado dessa matéria, espero que essa matéria tenha refletido em você o que a gente gostaria, que é o ato de fazer o bem! Nós estamos ali trabalhando juntinho com a Santa Casa, independente de a gente estar ajudando esse aqui ou estar ajudando aquele outro ali, o que vale é simplesmente o ato de fazer o bem! Esse é o recado que o Super Minas Cup quer deixar pra você aqui hoje, nessa manhã de domingo, dia 16 de fevereiro! Nós estamos pedindo a sua ajuda, não é pra uma pessoa trocar de carro, não é pra uma pessoa trocar de casa, até mesmo comprar uma roupa nova e ter uma roupa nova no armário! É pra salvar a vida de pessoas que nós estamos aqui todos os domingos! E a sua ajuda é sempre muito importante! Então, pratique a sua solidariedade, pratique a sua bondade, tá bom? E é isso aí! Ainda bem que existe aí a nossa corrente do bem pra ajudar os nossos queridos pacientes! E que bom que você acredita e que bom que você está com a gente! Uma boa semana, até domingo que vem, com essa premiação em dinheiro! É isso mesmo! Atenção nossos queridos pacientes oncológicos! Nós estamos aqui por vocês! Valeu! Tchauzinho!